Pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e aqui eu quero mostrar para vocês aqui que a ex-presidente Dilma Rousseff ela não vai ganhar 10 mil por mês como tipo de aposentadoria que ela estava correndo atrás aí você não está entendendo? Vou te explicar agora A comissão de anistia nega indenizar Dilma em 10 mil vírgula 7 mensais por perseguição na ditadura A ex-presidente foi presa e torturada e a comissão entendeu por unanimidade que o pedido não poderia ser atendido porque Dilma já teve anistia reconhecida pelo governo do Rio Grande do Sul ou seja, já tinha recebido aí talvez alguma coisinha, né? Olha aqui, tem até uma fotinha aqui, foto da ficha criminal de Dilma Rousseff de 16 de janeiro de 1970 ela foi presa aos 22 anos em São Paulo e torturada por 22 anos como palmatória, sucos, pau de arara e choques elétricos é segundo o que está dizendo aqui na matéria, está vendo aqui? Está vendo aí a fotinha dela? Essa fotinha aí, tá? A comissão de anistia negou por causa disso aqui Por unanimidade, na quinta-feira, um pedido da ex-presidente Dilma para uma indenização de 10,7 mil mensais A comissão de anistia foi criada em 2002 com o objetivo de oferecer reparação às vítimas ou familiares de vítimas que sofreram perseguição durante a ditadura que foi lá em 64 a 85 Atualmente, a comissão é vinculada ao Ministério da Mulher e Direitos Humanos da Família Militante de uma organização que combatia o regime Dilma foi presa e torturada no período Como diz aqui a nota A defesa de Dilma acionou a comissão para que fossem reconhecidas indenizações e contagem de tempo para efeito de aposentadoria Olha só Do período em que ela esteve presa em 70 Até a promulgação da lei da anistia, nove anos depois O pedido afirma que Dilma foi impedida de retomar o curso da economia na Universidade Federal de Minas Gerais UFMG E que foi pressionada a se demitir da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul A saída teria sido uma exigência do Serviço Nacional de Informações, SNI, órgão de inteligência da ditadura Segundo a defesa da presidente Na comissão prevaleceu o entendimento de que Dilma não pode ser analisado o seu pedido Porque ela já teve anistia reconhecida pelo Estado do Rio Grande do Sul E o membro da comissão de anistia consideraram que os fatos alegados pela ex-presidente Eram os mesmos que foram lá, alegados lá no Rio Grande do Sul Para a comissão, Dilma tentou usar o colegiado como via recursal contra o benefício do Rio Grande do Sul Resumindo tudo aqui, ela queria pegar aquele tempo que ela disse ter sido torturada Jogar aqui para frente e ela pegar esse tempo e jogar dentro de uma aposentadoria Que ela receberia mais ou menos aí 10.700 reais por mês Bacana, dá para fazer alguma coisinha Para mim, não sei, esse povo aí que vive no luxo das coisonas, não sei 10 mil talvez não seja tanto essa coisa Mas é isso aí, foi rejeitada Foi rejeitada aí a ação que ela moveu A comissão de anistia nega indenizar Dilma em 10.700 reais mensais por perseguição na ditadura Perdeu, pelo menos até aqui, né? É isso aí, pessoal Um videozinho só para mostrar para vocês aqui os bastidores de como andam também as questões aí relacionadas a Dilma Rousseff E ela não conseguiu receber aí um caixezinho aí todo mêszinho de 10.700 reais Referente ao período que ela alega ter sido torturada ali na ditadura, tá bom? Deus abençoe você, seja muito bem-vinda a este canal Se inscreva no canal, compartilha, deixa aí o seu like E manda para todo mundo que é muito interessante você mandar para duas, três ou até cinco Quem sabe seis pessoas, tudo que a gente vai comentando aqui nesse canal Deus abençoe a sua vida, um ótimo dia, noite e tarde E que você possa alcançar os seus objetivos Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal